Vai, vai, obrigada. Teclas dentadas. 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 Parou Estourou diante dela Diante da máquina Sufocamos diante dela Malditos distúrbios da máquina Malditos distúrbios da máquina Malditos distúrbios da máquina Malditos distúrbios da máquina Devemos escrever nessa máquina Devemos escrever agora Devemos escrever nessa máquina Agora! 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 É! Agora! É! Agora! É! Agora! É! 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 É!